O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pulpo O corpo ainda é pulpo Assim Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, arteriosclerose, miopia Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pulpo Ainda pulsa Ainda pulpo Ainda é pulpo Assim Pulso 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 Pulso